Já? Não sabia. Não lembrava. Tem coisa pra pegar aqui? Ali eu já fui, lá também. Que susto! Opa! Fiz errado. Tem que ter medo dos jogos. Não, os Ewoks são bonitinhos. Para! Diga, Rideraldo. Eu queria, Rideraldo, zerar hoje. Será que a gente consegue, Rideraldo? Eu não sei, Rideraldo. E o Ewok é igual o Grêmio, eles... O pior... Para, Ewoks são tão bonitinhos. Eles são fofos e... Eles são canibais, mas a gente também come humano às vezes, mais ou menos. Entendeu? Depende da fome, tá ligado? Quem nunca? Não é mesmo? Quem nunca? Ah, não. Eles voltaram. Sério, você pode me ajudar. Não, quer coisa, a gente fica mais um pouquinho, Rafa. Quer coisa, a gente dá uma alongadinha. Quarta, eu não sei se vai ter, porque eu vou ter alguns exames lá no hospital, aí... Para poder operar, né? Aí chama o exame para operatório. Porque é para operar. Desculpa, eu não sei como eu falei isso. Mas, então, aí eu vou fazer e eu não sei se vai dar tempo de eu chegar ou não, entendeu? Daí, eu não sei se quarta terá live. Mas, semana que vem, a gente é quase 99% de certeza que eu vou estar com o PC lá na cama. Daí, a gente abre lives loucas, assim, sabe? Só vai... Não é isso que dia é hoje, hein? É isso aí. Eu tô com fome. Eu já falei isso? Sete. Dia sete. Oito. Ai! Tá, né? Não vou reclamar. Parece que esse não é para mim... Não é, não é. Não é para mim. Não é, não é. Não é para eu matar eles. Eu acho, assim. O jogo não quer. O jogo não quer? Diga, Rideraldo. Você perguntou alguma coisa? Você perguntou isso. Não foi, Rideraldo? Eu não sei, mas... Não sei o que tá acontecendo. Não sei. Falou, senhora. Preciso disso. Isso é uma corda! Por que ele não segurou? Talvez não fosse uma corda. Eu já respondi... Ah, tá. Não, disfarça. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Nova empunhadora do Sábio de Luz. Magos. Pode ir embora se quiser, viu? Não? Tá bom, então. Nova empunhadora. Deixa eu ver a nova empunhadora. Cadê, Marcos? Ah, eu gosto dessa. Gostei, gostei. Ficou bonito, ficou bonito. Boa noite, Kivo! Bom descanso! E volte mais vezes, viu? A gente faz live de segunda a sexta. Segunda a sexta. E às vezes a gente faz live de final de semana. Mas aí, às vezes... Ativa o sininho da notificação. Quando tiver live... Ah! Chega a notificação pra tu. E mais uma vez, seja bem-vindo. Mano, eu já enfrentei. Eu não preciso disso. Eu não preciso disso! Eu já enfrentei você! Eu já matei você! Ai, 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 vai, 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 vai. Não era pra passar aqui, não? Ah, é aqui. Eu já passei aqui, então eu não posso passar. Né? Olha isso! Olha a barra da vida! Olha a barra de vida dele, mano! Caraca! Mads, obrigada pelos bits! Pegou pela metade, mas sei que vai fazer cirurgia, mas vai recuperar logo pra mais levezinhas. Ai, eu vou! Obrigada, Mads! Obrigada, obrigada, obrigada. Então, mas assim, quando eu fizer a cirurgia, mesmo que eu não consiga levantar, se eu conseguir mexer os braços e falar, assim, mexer assim, um pouquinho só, porque no começo dói pra caramba. Dói muito. Mas assim, depois de uns dias, eu consigo mexer um pouco. Daí, com o PC na cama, eu vou conseguir fazer live, mesmo me recuperando. Olha que legal. E aí, a gente vai poder conversar, assistir, jogar e fazer as louco... Cadê ele? BD, eu vi você saindo das minhas costas. Brunhinha! Daí, a gente só vai. Valeu, falou! Por que ele não se pendura na corda? Qual que é o problema dele? A coisa que não seja ai. Cara, não garanto, entendeu? Mas vamos. Era pra voltar pra cá, não era pra voltar pra cá? Cadê a rampa? Era, ok. Nossa, como você conseguiu botar um de cada lado, infernal? Que massa! Ele se olhando. Série, Gris, essa é a Mary. Mas ela é uma bruxa, é ou não é? Irmã da noite. Seu medo é desnecessário. Eu não teria achado o Asteon sem ela. Derrotamos o Malico juntos. Eu confio nela. E nós em você? Você terá que merecer. É, tá bom. Pode sentar. Se ela não tentar nenhuma gracinha... Bem-vinda a bordo. Ixi, Rafa! Então, aonde caiu? Qual foi a parte que caiu a internet? Eu não entendo o que você disse. Ai, tadinho. Ficou triste. Uma nova... Aliada. Tenho planta pra pôr aqui? Não. Na parte que eu disse que... Ah, então. É porque eu vou fazer os exames pré-operatórios. E aí eu não sei se vai dar tempo de eu chegar, tempo de fazer a live. Eu falei muito tempo, né? Tá falando que minha próxima missão é em Bogano. Eu fiz errado, né? Como sempre. Calma. Aqui. Bora pra Bogano! B deu um da mangueira. Conversa com ela. Conversa com ela. Fez uma amizade. Então tá. Não posso fazer nada, né? Idiosa. Oh, mais estilo, ó. Mais estilo, ó. Mais estilo, mais estilo. Mano, que brisa ficar olhando pra parte azul. Tá longe, né? Senta, garoto. Tá na hora de pousar. Pronto. Bora. Eu. O que você fez? Obrigado. Nossa, nem brinca, Ale. Nem brinca. Rolou coisa. Rolou coisa. Rolou coisa de que é algo que deve encontrar? Como assim? As crianças dessa lista. Se as tirar de casa pra serem treinadas como Jedi, elas não vão ser caçadas também? Ai, do nada. Vai ajudar a pôr um fim no império. Mudança de plano. Você precisa querer na minha casa. Nossa, ele tá muito traindo a gente. Ele tá traindo. Ele tá traindo. Ele tá traindo a gente. Ele tá traindo a gente. Ele vai entregar a gente. Pensando que eles vão se tornar o herói que nunca pensou que seria. Eu acho, eu acho. Ele foi muito... Vou jogar o Rei 3 quando eu lançar. Sim, Matt! Pretendo muito jogar o Exendível 3. Eu tô muito ansiosa. Eu quero comprar pra PC porque tá mais barato. Só que eu... Né? Ajudem com donation, gente. Pelo amor de Deus. Porque eu preciso comprar o jogo porque vai ter muito lançamento e eu não tenho dinheiro. Mas eu quero trazer assim. Eu quero... Dois FPS, mas tá tudo bem. Eu sei que você tá mentindo pra mim. Eu sei que você está. Eu sei que você tá quase pegando esse holocron. Eu sei, eu sei. Para! Pensei que meu pai vai me dar. Vai ser potente. Eu só queria dizer... Sabe como é? Essas crianças que temos que encontrar... É que ele bicho é muito bonitinho. É que ele bicho é muito bonitinho. Interrompi ele. Continua. Você e a Mary estão se dando bem? Ah, sim. Ela ainda me deixa com medo. Sabe todo esse lance de levantar os mortos? Não, é rápido. Se eu quiser não me matar... Vou morrer muito, mas espero que você goste, tá? Ah, não pode. Você vai ficar bem. Ah, é, é. Você falou isso antes e... Sério, Matt? Se ainda tá vivo, por enquanto. Se eu zerar a Cuphead. Tá bom. Ou eu vou zerar muito a Cuphead. Porque é tão bonito. Tenho. Fala. 97? Sério? Uuuh. Eu não quero treinar esses jovens todos sozinha. Vou ficar bem, série. Além disso, o BD tá comigo. Eu sei. Só tenham cuidado. Isso pode ser diferente de tudo que já enfrentaram. Sei que ela tinha terminado. Valeu. Opa. As duas. Estamos prontos. Posso? Cuidem um do outro. Ai, Rafa. Mano, olha que bicho fofo, velho. Onde eu tenho que ir? É só... Ok. Entendi. Tchu, tchu, tchu. Ah! Que susto. Sei nem se eu vim pelo caminho certo. Eu só tô chegando. Quer dizer, indo. Pera, o que que o BD1 ia... BD1? Ai, mano, que bichinho lindo. Fazendo novos amigos? Ai, mano, eu quero um... Boglins. São pequenas criaturas naturais de Bogano. Autênticos mestres da fuga. Eles evoluíram para correr sobre os dedos. É. Essa técnica permite que eles mudem de direção e saltem. Rapidamente, enquanto atravessam o terreno rochoso e pantanoso de Bogano. Seus corpos peludos compensam a perda de calor em seus pés pelados. Ai, Rafa, não tá entendendo, Rafa. Cara, é um bichinho fofo, velho. Um bichinho... O que que foi isso? Mano, eu já passei por aqui. Eu vou dar o fora, tá ligado, meu irmão? Quero terminar esse jogo hoje. Cara, eu acho que é pra lá, né? Faria sentido. Se fosse pra cá. Olha, aquele bicho é mó legal. Que bicho bonito. Cara, eu acho que é... Ai, deixa eu só olhar o mapa, moço. Só um minuto, muito obrigada. É o sapo? O sapo não. O Rafa ama esse sapo, né, Rafa? Ama, Cindy, um coração que eu vou te contar. Tô sentindo algo esquisito. É o quê? Isso vai parecer estranho, mas acho que é o ácido. Quanto mais perto da câmara, mais forte a sensação fica. Cuidado, amigão. Ainda não sabemos como isso funciona. Eu vou salvar o jogo porque eu não sou besta. Ama muito! Eu tô com fome. A placa custa seis mil. Faz sentido? Se você parar pra pensar assim, parar pra analisar, sabe? Faz sentido. Faz sentido. É, o Rafa ama. Ama muito esse sapo. Cara, não era por aqui, não? Acho que tem que entrar isso aqui, né? Ah, dá pra entrar mesmo. Não sei que não dava. Ai, que agonia de lugar fechado. Caraca! Uau! Olha essa trilha sonora, velho. Ai, que bonita. É que eu tô com um problema. É que eu tô com muito problema, assim, sabe? É... É... Hum... Abrir a câmera pra ver revelar o Holocron. Calma. Mano, tecnicamente era aqui, não? Ah, tá. Eu entrei pro lugar errado. Oi, Mystery! Mystery! Oi, Ibiza! Boa noite! Quer dizer, eu já tinha te dado oi, Ibiza. Desculpa. Boa noite. Bom descanso, viu? Volta mais vezes. E... Seja bem-vindo. E se você quiser estivar o sininho, sabe? Voltou! Como foi a viagem? Olha lá, olha lá. Cutscene, cutcene, 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 cutcene. Aqui pra vocês também. Você é doido. Fazer 100% do Cuphead. Aquele jogo não é de Deus, não. Uh! Bora. Uma coisa nessa parede. É, vamos checar. Tô bem. Caraca... Eu ofereço esse registro de nossa civilização para os que seguirão. Apesar de nossa sabedoria e avanço tecnológico, Cadê o BD1? Cadê o BD1? O Dogma nos tirou do caminho do equilíbrio e gradualmente permitimos que o orgulho nos corrompesse. O Cuphead? Eu não consegui jogar ainda. Eu... Quando mais controle buscamos, mais caímos em ruína. Olha o Zepho. É o guio que restaram até o grande desconhecido, esperando que finalmente encontremos paz. Sério, Mystery? Nossa, coragem. Pera, qual é o jogo? Pera, qual é o buguei? É Cuphead? O que vocês estão falando? Eu não joguei ainda. Olha, cheguei. Vou ensinar os caminhos da força para eles. Mestre Cast. Vamos começar com a preparação física. O que é a força? Chega perto, pessoal. Mestre Cast. Será que o Império vai achar a gente? Que legal. Que legal. Cadê o Luke e a Leia? Ai, bonitinho. Esqueci o nome da espécie dele. Você é doido. Pode ir na Cuphead, né? Deus, não. Nossa, Rideralda. Vai cagar, Rideralda. Aqui? É. Dani. Ai, Dani. É difícil a vida, Dani. Ai, Dani. É o Império. Cara, que legal esse efeito. Cara, que legal. Continua procurando. Eles não foram longe. Me ajuda, Mestre Cast. Tadinho. Isso é o que vai acontecer? É tipo tentação para que eu não pegue. Não vai se esconder. É um zinho de conto? Ah, eu pensei que era caro. Tadinho. Calcete. Ainda assim, talvez a gente salve os mais novos. É isso aí. De joelho. Estou com medo. O que vai acontecer da gente? Mestre Cast, por quê? Quero pra casa. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Por que eu tô com esse uniforme? Por que eu tô com esse uniforme? É como se ele estivesse meio que juntado ao lado sombrio e feito igual a Trilla mais ou menos. Por que eu entendi. É, ele era um Sith. Cara, ele, tipo, deixou as crianças, tá ligado? As crianças estavam sendo torturadas, mortas. Eu imaginei que veria você aqui. É estranho ver essa prudência em você. Vamos. Achando que sua maior virtude era sua persistência inesgotável de cair em uma desgraça atrás da outra. Parece que cometei um erro ao não me matar lá em Braca. Foi um equívoco. Apostei em um mísero Padawan contra um prêmio que vai me fazer cair nas graças do Imperator. Não, ele não vai. Ele não vai pro lado sombrio. Não vai. Não, não. Nós temos o nosso orgulho. Mas o seu custou as vidas de todas as crianças sensitivas à força dessa lista. E a sua também. Você acertou, Trilla. Mano, eu achei muito legal como a feição do Steve, eles mudam, né? Tipo, eles querem colheira, colhe amarelo, vermelho. Isso não foi nada. Calma. Preciso pegar os... Esqueci a palavra. Cara, ela é muito rápida. Cacetada. Cacetada. Ainda fugindo. BD precisa de ajuda. Cuidado com essa coisa. É muito pra você. Não vá. A gente tem que ficar junto. Não. Vou atrair eles pra longe e depois volto pra cá. Fica com as crianças, Trilla. Que a força esteja com você. Mestra, não nos deixe. Trilla, o que vai acontecer? Tá tudo bem. Tudo bem. Foi o que aconteceu com ela, velho. Tadinha. 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 Não. Caraca, mano. Esse jogo é incrível, velho. É muito bom. Nasce uma inquisidora. Quando a segunda irmã encontra Carl dentro da câmera embolgando, uma manobra infeliz coloca seu sabre nas mãos dele, fazendo com que testemunhe um eco da força de seu passado trágico. Carl descobre que é história de Trilla, como a padawan de Zeri, incluindo os detalhes perturbadores de sua captura e transformação na segunda irmã. Essa revelação deixa a Carl momentaneamente paralisada, permitindo que ela roube o Holocron. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Quase não sai a palavra. Caraca, que jogo bom, velho. Vou salvar. Esse jogo é sensacional, né, viu? Deu ruim. Deu ruim. Legenda por Sônia Ruberti